Eu quero propor para você um exercício que vai transformar completamente a tua experiência, trazendo muito mais bem-aventurança, muito mais paz. Eu te garanto que se você colocar em prática essa coisa doida que eu vou te falar nesse vídeo, você vai experimentar mais paz diante de toda e qualquer situação. Talvez você tenha respostas que você precisava ter, talvez você receba a solução de uma questão que até então você não sabia como resolver. Então fica comigo que esse vídeo é um pouco atípico, mas é um vídeo que se você colocar em prática aquilo que for passado aqui, você vai poder experimentar os resultados por você mesmo. O que eu peço para você é que você não acredite naquilo que eu vou passar aqui. Eu te peço que experiencie. Por mais doido que possa parecer ser esse exercício que eu vou te passar, experimente, sabe? Se você está com alguma situação, se você está com alguma situação de vida que você não está se sentindo legal, experimente fazer aquilo que eu vou falar aqui, tá? Eu estava reassistindo, sei lá quantas vezes eu já assisti, o seminário de Ho'oponopono do Dr. Rio Len, e onde ele fala sobre a necessidade, olha o beija-flor, a necessidade de nós vivermos em unidade. Quando nós estamos no vazio, que é como nós fomos originalmente criados, tudo se torna uma família. O beija-flor se torna minha família, essas flores, as folhas se tornam família, o chão aqui, as britas, tudo isso se torna família. O celular, o carpete, ele comenta, o computador, tudo se torna família quando nós estamos vazios. Mas agora, quando nós estamos num processo de reencenar das memórias erradas do Ho'oponopono, aqui o que eu estou falando, se você nem sabe o que é Ho'oponopono, eu vou deixar um link aqui embaixo para você acessar e entender um pouquinho mais. Quando a gente está sendo guiado pelas memórias, quando estamos reencenando, nós estamos separados. Como a minha identidade própria, separada da sua, e nós saímos desse estado zero, vazio, de onde vem a inspiração. Tem a oração da paz do eu, a oração do eu, que diz que do vazio surge a inspiração, surge a luz. Eu venho do vazio à luz. Então, nós só conseguimos perceber as inspirações se nós estivermos conectados com a própria divindade, o divino criador, que é quem nós somos em essência, divino criador, super consciente, consciente e subconsciente. É quando estamos em unidade que nós estamos vazios, que nós retornamos à origem, nós voltamos a viver como nós somos originalmente. E aí nós vivemos com a inspiração. Nós temos acesso a tudo aquilo que precisamos acessar sem esforço, sem precisar procurar no nosso subconsciente, com a nossa mente, o intelecto, sem querer racionalizar. Então, o que eu quero propor para você aqui hoje para resolver aquela questão ou uma situação ou para levar a qualidade da sua experiência aqui ao próximo nível? Quando você começa a se relacionar com tudo, como assumindo a responsabilidade por tudo o que está na sua vida, você passa a sentir essa conexão. Então, tudo tem uma identidade própria. No Ho'oponopono, na filosofia runa, eles veem como tudo é uma unidade. E todos os objetos, as pessoas, os animais, tudo tem uma identidade própria composta. É pelo divino criador, super consciente, consciente, subconsciente. Super consciente, consciente e subconsciente. Então, tudo tem uma personalidade. Por isso que é uma identidade própria. Própria minha, uma identidade própria sua. Então, cada um tem dentro de si as memórias na parte do subconsciente, que é esse supercomputador que armazena todos os dados de tudo aquilo que a gente já viveu até o início da existência. Então, cada um de nós tem uma jornada individual. Tantos objetos. Então, a ideia maluca que eu quero propor para você para levar a tua experiência ao próximo nível de conexão e de resolução de todas as questões é use os objetos com consciência. Se relacione com eles com consciência. Como se eles fossem personalidades, sabe? Comece a percebê-los como se fosse uma pessoa. Você começa a conversar com os objetos. Não precisa falar com eles verbalmente. Mas, o beija-flor sempre dá um show, cara. Mas, converse. Por exemplo, agora mentalmente eu estou dizendo para esse beija-flor eu te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato. Percebendo tudo como se tudo tivesse consciência. Então, você vai utilizar o seu computador, você diz, eu te amo, sou grato. Eu te agradeço. Por todos os dias, pelo menos eu, hoje eu percebi que eu não estava dando tanta atenção quanto o meu computador merece. Todos os dias, cedinho, ele é ligado, ele funciona o dia inteiro, eu edito os vídeos, eu exijo muito da capacidade de processamento dele para renderizar os vídeos, para preparar tudo, eu utilizo o WhatsApp nele. Então, tudo, tudo. Envio os vídeos, leio os e-mails, faço tudo no computador o dia inteiro. E, às vezes, ele fica ligado a noite inteira, porque tem lá um milhão de abas abertas e aí fica um documento aberto também, que eu estou traduzindo, às vezes, um dos vídeos do Dr. Riolém. Então, eu deixo ligado à noite e ele fica ligado 24 horas mais. Então, olha quão importante é isso. E quando nós não assumimos responsabilidade e não nos relacionamos dessa maneira, como é que você se sentiria? Se você tivesse que trabalhar 30 horas, 40 seguidas, às vezes ele fica mais, coitadinho, fica sobrecarregado. Então, quando eu coloco, por exemplo, isso nessa visão, desse exercício que eu quero propor para você, eu começo a conversar mentalmente. Aqui em casa, como eu fico sozinho no escritório, eu falo voz alta mesmo que nem um doido. Então, isso pode parecer estranho. Pode parecer muito fora do racional, porque ele é fora do racional. Não tem a ver com o intelecto, sabe? É um processo que nem eu entendo. O Dr. Riolém diz que também não entende. Mas que a gente simplesmente aceita. É assim que as coisas são. Porque quando a gente começa a negligenciar, nesse caso, as atividades do computador, e eu só uso, isso é um abuso. Eu passo a abusar do computador, dessa consciência. Tanto do monitor também, que funciona, né? Então, a gente abusa das coisas. Nós abusamos do cartão de crédito. Abusamos do dinheiro. E quando a gente abusa, a tendência é que a gente colha coisas negativas. Porque a gente está gerando memórias de abuso. E aí que a dívida parece que sempre aumenta. Porque se você tem dívida, se você está devendo para o banco, se você está devendo para alguém, é porque você abusou do dinheiro em algum momento. Entende? Então, é necessário que percebamos que tudo isso tem uma consciência. E a gente pode reparar esses erros. Porque o Roponopono é sobre isso. É sobre reparar erros. Não é? Então, quando eu tenho essa consciência e começo a me relacionar com as coisas, os objetos, o dinheiro, como se fossem personalidades. E eu digo para o dinheiro, nesse caso, se eu estou endividado, eu sinto muito. Eu sinto muito por qualquer coisa que eu tenha feito nessa ou em outras existências que eu abusei de você. Às vezes é em outra vida que a gente teve que a gente tinha muito dinheiro, esbanjava e fazia um monte de coisa e promovia o mal. Enfim, a gente não sabe o que a gente causou. Porque a nossa mente consciente tem quase nenhuma consciência do que realmente está acontecendo. Por isso que a gente solta a necessidade de entender por que tem que ser assim, como que eu vou fazer o processo, por que eu tenho que fazer, onde começou, quando eu abusei disso, por que comigo. Deixa isso tudo, sabe? Nós temos aqui a capacidade de escolher se nós vamos viver com base nessa memória, que é um questionamento, que é aquela coisa de querer saber, entender. Isso é intelecto. Isso é da mente. Então, vamos fazer a escolha de acessar o vazio, acessar o estado zero, permanecer em paz, em unidade com a própria vida. Porque aí, quando eu estou no vazio, quando eu consigo acessar esse estado e eu fico apenas no eu te amo, sou grato, e eu faço a petição da purificação, entenda que você não precisa fazer sempre, divindade, limpa em mim, as memórias que estão em mim. Você conversa com o objeto, com a situação, com aquilo que está relacionado ao que você quer trabalhar, liberar, quer desemperrar, um processo, uma venda, uma compra, não sei, qualquer coisa, converse com aquilo, com os papéis, tudo tem consciência. Então, você diz, eu sinto muito, olha, eu sei que está difícil para você, no meu caso, com o computador, eu sei que você trabalha muito, eu sei que é difícil, eu sei que eu exijo muito de você, muitas vezes, mas eu quero te mostrar uma forma que você pode fazer de lidar com isso e fazer com que se torne mais leve para que você possa descansar, se sentir em paz. Então, para que você se sinta muito melhor e para que eu também me sinta melhor, vamos juntos fazer o roponopono. Então, você apenas vai dizendo, eu te amo, sou grato, eu te amo, sou grato. Quando eu não estiver aqui, estou te passando uma fala minha e do computador, quando eu não estiver aqui, fica repetindo, eu te amo, sou grato, eu te amo, sou grato. E deixa aí todas as memórias, sabe, deixa aí tudo aquilo que faz você se sentir cansado, qualquer coisa nesse sentido, eu te amo, sou grato, eu te amo, sou grato. E eu fico fazendo esse processo de ensinar o computador a fazer a purificação. Porque como é, como uma pessoa, ele entende ele tem essa percepção e às vezes quando você está fazendo o eu te amo, sou grato, eu te amo, sou grato, olhando para o computador, talvez você receba uma informação, entre no teu campo, uma fala do teu computador através de um pensamento. Então, talvez ele diga, olha, não está dando, eu preciso que você me reinicie. Talvez você escute algo assim, não escutar no sentido de ouvir como uma voz, mas é um pensamento, uma intuição, uma inclinação para um determinado pensamento. Então, se você está focado no eu te amo, sou grato e está nesse estado zero e vem esse pensamento em relação ao computador, ele passa para você, então você atenda às exigências dele. No caso, ele está demandando alguma coisa, está pedindo que você faça alguma coisa, passe um antivírus, eu não sei, aí varia de consciência para consciência porque são identidades próprias. Você já percebeu que quando você utiliza talvez alguma coisa sem consciência, simplesmente vai lá, usa e faz e usa de novo e abusa, nesse caso, abusa do objeto, ele quebra por conta de não estarmos conscientes. Às vezes, ele está tão cansado que... O doutor Riolene estava falando de um avião, que ele entrou num avião, ele sempre purifica com antecedência, ele se conecta com um avião, era um Boeing 737 e ele já tinha feito a purificação das memórias com antecedência há alguns dias e quando ele foi para a viagem, ele foi colocado na primeira classe por engano. E aí, então, olha como as coisas funcionam, né? Aí ele estava sentado purificando e ele ouviu um... Ele ouviu isso do avião, porque ele estava purificando aberto no vazio e do vazio veio esse... Quando a gente escuta isso, é alguém que está cansado, né? E aí ele se deu conta de que era o avião que estava cansado. Você não quer um avião cansado, né? Quando é bem você que está viajando nele, né? Voando nele. Então, o Dr. Hulain, aí ele lembrou, né? Quando ele escutou esse... E percebeu que era o avião passando isso para ele, ele lembrou de um outro avião que tinha destampado, assim, acho que a parte de cima do nada, assim, e teve um acidente aéreo. Aí veio a memória, né? No Dr. Hulain. Então, ele diz que é um trabalho incansável, né? Incessante. Porque as memórias não tiram férias. E aí ele fez o processo, né? Eu te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato. Você sou a paz. Se conectou com o avião e fez esse processo da purificação. E aí o avião contou para ele a história dele, né? O avião disse assim para ele, em pensamento. Olha, não é fácil. Eu estou cansado. O Boeing 737 falando. Eu estou cansado. É 24 horas por dia funcionando. Eu levo passageiros e quando eu não estou levando passageiros eu estou levando carga e eu estou cansado. Então, você imagine quantos passageiros viajam no avião, entra, sai, cada pessoa com um monte de memórias. Sentam lá no banco pessoas com problemas financeiros, pessoas com problema no relacionamento. Às vezes, duas pessoas que estão brigadas mas estão viajando junto elas sentam uma do lado da outra e aquilo vai impregnando, né? O subconsciente das pessoas vai se entrelaçando com o subconsciente do avião que tem uma identidade própria e o avião vai ficando cada vez mais cheio de memórias. E aí vem toda a carga do avião quando ele leva as mercadorias. Então, é perceber que o avião realmente ali estava numa posição bem desafiadora e ele estava cansado. então, o doutor Hill Lane percebendo isso, ele começou a conversar com o avião e ensinou o avião a fazer a purificação das memórias. Eu te amo, sou grato. Ele mostrou como uma conversa mesmo. Ele disse que às vezes ele parece um doido, né? Que ele está conversando com as coisas e com os objetos. E isso não é algo para o intelecto entender. Por isso que eu te disse que seria uma proposta um tanto quanto maluca que eu iria fazer aqui para você, mas que se você seguir isso, pelo menos experimentar por uma semana, você vai perceber como a qualidade dos seus dias vai aumentar. Como se se já está bom, como vai melhorar. E se alguma coisa está com problema, como vai destravar. Sabe? Então, o doutor Hill Lane ensinou o avião a fazer a purificação e o avião voltou a se sentir bem porque agora ele tinha uma ferramenta com ele que iria auxiliá-lo a sempre fazer a purificação, a limpeza das memórias. Então, cada parte do avião poderia, então, a partir desse momento fazer a própria limpeza para se manter em paz e com a energia elevada no estado zero, estado de vazio. Então, a proposta do vídeo de hoje aqui é que você comece a se relacionar com as coisas como se elas fossem pessoas. personalidades, porque de fato elas são identidades próprias e você não precisa acreditar nisso ou não, apenas é o que é. Segundo Amor Nanala Maximiona, então, nessa filosofia de vida é assim que Amor Nanala Maximiona vê as coisas e as situações. A partir do momento que eu comecei a observar esse ponto e a me relacionar com os móveis, objetos, carro, moto, tudo isso com mais amorosidade, percebendo que tudo só quer ser amado. Você só quer ser amado. Eu só quero ser amado. Todos nós só queremos sentir o amor, o cuidado. Uma criança só quer ser amada. Então, entenda que o nosso subconsciente, essa parte física da nossa mente, que é esse palco da nossa existência, só quer ser amado. Então, independente do que esteja na sua realidade, quais sejam os problemas, tudo o que está nela só quer ser amado. Então, se você não está tendo uma boa noite de sono, conversa com a sua cama, converse com o seu travesseiro. Eu te amo, sou grato, ensina eles a fazer a purificação. Se comunique com os... tudo aquilo que está no seu quarto. Então, se você quer a visita frequente de beija-flores, como eu, por exemplo, converse com eles, chame-os, convide-os para vir para a sua casa, porque eles estão por aí. E eles sempre atendem, olha aí, acabei de chamar. Então, eles vêm, sabe, porque tudo tem consciência. Ele tem uma identidade própria e a gente pode se comunicar. Então, vamos perceber que quando a gente começa a lidar com mais consciência e não simplesmente no modo automático, sempre se referindo às memórias para fazer as coisas, sempre querendo forçar, controlar, querendo que as coisas saiam do jeito que você quer, sempre que a gente faz isso, a gente está forçando, a gente está exigindo. Às vezes o computador é lento e aí fica lá, vamos, 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 forçando. Poxa, o coitado está com quantas memórias? Ele talvez esteja cansado, talvez ele só queira ser amado, e aí ele vai se sentir mais livre para poder trabalhar com leveza. Então, sejamos mais conscientes de tudo aquilo que a gente faz, de tudo aquilo que a gente emana a todos os objetos. Eu só não consigo ser amoroso ainda com os mosquitos. Os mosquitos estão loucos, cara, eu já conversei e eles continuam sugando meu sangue. Ai, ai, brincadeiras à parte, a proposta hoje é exatamente isso, comece a agradecer pelo chuveiro, pela água quente, pela resistência do chuveiro que esquenta a água que você lindamente desfruta, né? Então, se você tem criança, se você tem um bebê, converse, diga, eu te amo, sou grato. Ai, você tem a roupinha do bebê, eu te amo, sou grato. tem muitas histórias que eu gostaria de compartilhar, mas, para não sairmos do propósito desse vídeo, essa é a proposta de hoje, tá bom? Então, a vassoura, agradeça, né, pelo trabalho dela, eu te amo, sou grato. Gratidão, gratidão por me auxiliar a manter isso tudo limpo. E aí, você pode ensinar a vassoura a purificar todo o chão onde ela passar. Então, você pode fazer esse processo, as possibilidades são infinitas. É apenas essa abertura para perceber, para estar no estado de vazio. Do estado de vazio vai emergir a inspiração. Então, nessa inspiração, é a inspiração que vai fazer com que você, opa, posso ensinar aquela árvore do dinheiro a purificar memórias. Epa, posso ensinar esses tijolinhos a limparem as memórias. Posso ensinar o chá de boldo a limpar as memórias. Eu posso, é do estado zero onde você está em paz que emergem esses insights, essas conversas, essas informações que vêm das partes, entende? Então, eu agradeço a sua presença, a sua existência. Depois, volta aqui me contar como foi a tua experiência em se comunicar com tudo como se tudo fosse órgãos vivos, como se tudo tivesse uma consciência, uma identidade própria. Tudo pensa, tudo sente, tudo grava memórias. E, me conta, se tem um processo, fale com ele, com todas as pessoas envolvidas mentalmente, não precisa ser verbal. e aí você me conta como é que foi a tua experiência, tá bom? Nós temos a assinatura Vida Runa de Valor, que é uma assinatura onde a gente dá um passo a passo de como vivenciar essa filosofia no dia a dia. E, se você quer aprofundar no Ho'oponopono, aprender desde a raiz da filosofia Runa, que são os sete princípios que embasam essa ferramenta, vem pra assinatura Vida Runa de Valor, é setenta e sete reais por mês, e você tem acesso a todos os conteúdos do Ho'oponopono, da filosofia Runa, tem acesso a trinta e sete ferramentas de purificação das memórias, pra que essas coisas purifiquem as memórias por você, tem todos os bônus, tudo por setenta e sete reais por mês. Então, você paga setenta e sete, aí você tem acesso a todos os conteúdos. E a gente tem a Roda Runa também, que a gente faz os encontros mensais que a gente conversa. Então, se você sentir um chamado pra essa filosofia de vida, pra essa vivência, pra esse acesso a essa vida abundante, próspera, onde você tem tudo o que você precisa pra desempenhar o teu papel no mundo, faça tua inscrição, assine o Vida Runa de Valor, que eu vou ficar muito feliz em receber você nessa família, nessa tribo. Caminhar em tribo é sempre mais fácil. Sinta nesse momento a minha mais profunda. Gratidão por ser quem você é, por estar aqui se trabalhando. Vamos juntos. Aloha! Tchau!